Oi galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre rações para hamster. Quando eu falo sobre ração, eu me refiro à ração estrusada, que é um alimento que reúne diferentes ingredientes. Então vai ter sementes, grãos, vitaminas, nutrientes, e tudo isso levando em consideração as necessidades nutricionais dos hamsters. E é por isso que você não pode alimentar seu hamster com ração de gato ou ração de cachorro, porque, por exemplo, os nutrientes e vitaminas vão estar em quantidades diferentes do que as necessárias para os hamsters. E aqueles mix de pet shop já prontos, algumas pessoas chamam de ração, mas eles não são ração. São uma mistura de sementes e grãos, que inclusive é melhor que você faça a sua própria, já que mix caseiro é mais saudável. E também aquelas bolinhas coloridas que vêm nesses mix já prontos, não são ração. A ração você encontra vendendo separadamente, só ela, na maioria das vezes nesse tipo de embalagem que está aparecendo para vocês. E o aspecto delas é bem homogêneo, normalmente todos os grãos são iguais. Atualmente as marcas de ração que eu tenho utilizado são a Cerelep e a Nutrópica, mas eu também já usei Mega Azul e Nutri Roedores. Tem uma ração que bastante gente me pergunta se é boa para hamsters, porque ela é bem conhecida, que é a Funny Bunny, mas a Funny Bunny não é indicada para hamsters, porque os valores nutricionais dela acabam não se encaixando muito bem com as necessidades deles. A Nutrópica que eu sempre uso é a da embalagem verde, porque também tem a muesli e a gourmet, só que elas vêm com algumas sementes e grãos no meio, e aí como a da caixa verde vem só a ração, eu prefiro ela. O que eu faço é oferecer duas rações para equilibrar valores nutricionais, ou seja, por exemplo, quantidade de fibra, proteína, só que eu não pego metade de uma, metade da outra e junto. Eu utilizo algumas proporções para justamente causar esse equilíbrio e conseguir compensar o que tem a mais em uma e o que tem a menos na outra. Então, por exemplo, na mistura de Cerelep mais Nutrópica, essa é a mistura que eu utilizo atualmente e é uma ótima mistura, já que são rações muito boas e são as que você encontra com maior facilidade por aí. Então, nessa mistura vai ter uma quantidade maior de Cerelep para uma menor de Nutrópica. A proporção que eu uso é meia colher de sopa da Cerelep para meia colher de chá da Nutrópica. Na mistura de Cerelep mais Mega Azul, eu já utilizei as proporções de uma colher de chá da Cerelep para uma colher de chá da Mega Azul. E Cerelep mais Nutri Roedores, uma colher de chá da Cerelep para meia colher de chá da Nutri Roedores. Essas medidas, meia colher de sopa, meia colher de chá, eu falo levando em consideração essas colheres medidoras que eu tenho, que são super práticas porque elas já têm a indicação das medidas, então se você for optar por usar esse tipo de colher, vai ficar super prático no seu dia a dia. Mas você também pode usar colheres comuns, dessas que você vai ter em casa, não tem problema nenhum. O importante é só você não se confundir, acabar utilizando a de sobremesa no lugar da de sopa. Elas têm tamanhos diferentes e vão pegar quantidades diferentes de grãos e isso altera a proporção. Então é bom você ter certeza da colher que você vai usar. Em um nível de tamanho das colheres que eu tenho aqui, a maiorzinha é de sopa, depois a de sobremesa, a de chá e a de café, que é menorzinha do que a de chá, não vai confundir as duas. E as únicas que eu estou usando para mostrar as proporções para vocês, são a de sopa e a de chá. Posso dar só uma ração para o meu hamster? Poder até pode. O mais legal é você oferecer duas rações por conta dessa questão de equilíbrio nutricional, mas se por algum motivo de limitação no orçamento, por exemplo, você só pode dar uma ração, o importante é você saber que os outros itens da alimentação vão precisar ser bem variados. Então seu mix de sementes vai precisar ter uma grande variedade de sementes e grãos. Os alimentos extra que você for oferecer, ou seja, legumes, vegetais, proteína animal, tudo isso vai precisar ser bem variado. Assim seu hamster vai ter diferentes fontes de vitaminas e nutrientes, e isso ajuda a balancear a alimentação. Posso não dar ração para o meu hamster? Aí eu já não recomendo, porque a ração te traz na mão muita coisa importante, principalmente essa questão de necessidade nutricional. Então não chega ração na sua cidade, veja pela internet, tem vários sites que vendem rações que são boas para hamsters, veja se algum site consegue fornecer na sua região. Então sempre opte antes por oferecer duas rações, do que só uma ou nenhuma. Em compensação, você oferecer só ração e nada mais para o seu hamster também não é indicado, porque você dar só ração é a mesma coisa que, por exemplo, você comer feijão o resto da sua vida, todos os dias, sem nada acompanhando. Sem um arroz, sem uma batata, é chato, né? Para eles é a mesma coisa, a alimentação vai se tornar algo tedioso, e isso até pode desencadear problemas comportamentais. E até porque, como eu falei no começo do vídeo, as rações têm aquele aspecto homogêneo, então não tem muito estímulo sensorial para os hamsters, porque o visual é sempre o mesmo, já que todos os grãos são iguais, o cheiro é sempre o mesmo, e é muito importante ter variedade na alimentação deles. Por isso que é importante oferecer sementes, grãos, legumes, vegetais. Então uma alimentação completa é uma alimentação que tem de tudo um pouco. Tem ração, tem o mix de sementes, legumes, vegetais, frutas, porque assim você cria uma harmonia e a alimentação fica completa. Em relação à quantidade, você pode usar essas proporções que eu citei, mas isso pode ser muito para alguns hamsters, e aí vai gerar desperdício, porque eles não vão consumir tudo. Outros hamsters vão precisar de uma quantidade maior de alimento, então é importante você ver como o seu hamster consome a ração, e aí você vai regulando se vai precisar de uma quantidade maior ou menor. Mas você vai fazer esse aumento ou essa diminuição, levando em consideração as proporções para manter o equilíbrio nutricional. Já sobre a frequência, é importante oferecer a ração todos os dias, já que ela é a base da alimentação do seu hamster. É muito comum os hamsters não quererem comer a ração. Direto eu recebo mensagem de gente falando que o hamster está rejeitando a ração, não quer comer de jeito nenhum. Existem duas formas principais que você pode utilizar para conseguir acostumar seu hamster a comer a ração. A primeira delas é oferecer sua ração mais vezes durante a semana, porque é muito comum os hamsters quererem comer só sementes e grãos quando você coloca tudo junto. Então, por exemplo, quatro vezes na semana, você vai dar só a ração e algum legume ou vegetal. E aí, nos outros dias, você dá a ração, o mix de sementes e algum legume ou vegetal. Assim como o seu hamster vai ter mais vezes durante a semana só a ração disponível, ele pode acabar optando por escolher esse tipo de alimento e assim ele se acostuma a comer ração. O outro jeito é esperar o hamster esvaziar o potinho para você colocar comida nova. É isso que eu faço com a Luna, porque ela é teimosa para comer a ração. Aí, o que eu faço? Eu coloco tudo no potinho. A ração, o mix de sementes, algum legume ou vegetal. Aí, eu coloco para ela, ela vai lá, pega tudo e deixa a ração. No dia seguinte, eu vou dar uma olhada no potinho e ainda tem toda a ração lá e eu não coloco comida nova, porque ainda tem alimento no pote. Aí, a Luna acorda, vai até o potinho, vê que só tem a ração disponível e acaba escolhendo a ração. E aí, quando ela esvazia o potinho, é quando eu coloco comida nova. Assim, dá tempo dela pegar tudo que ela precisava. Você tem aí essas duas formas para acostumar seu hamster a comer a ração. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil, principalmente porque a ração é um tópico muito importante. Afinal, é a base da alimentação dos hamsters. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, que tá rolando umas dicas legais por lá também. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho